E aí, cubistas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um resumo da semana em 60 segundos. Na verdade, é resumo de duas semanas em 120 segundos, mas enfim, vamos lá. Nem deu tempo pro Mark Bojanowski curtir o WR dele de FM, que o Sebastiano Tronto já bateu, fazendo um 16 de single e um 22 de média. Além disso, teve mais três WRs, dois deles foram um 5x5 do Max Park, ele fez um 36.06 de single e um 39.65 na média, é insano. Além disso, o Stanley Chappell também bateu o WR de 5 blind, acho que foi por menos de um segundo, se não me engano, que ele fez um 2.48.19. Aqui na América do Sul, o Bautista Bonazzola fez um 5.50 batendo o Sar de single no 3x3, que era do Ângelo Giovanni, por 0.02 segundos. Agora falando sobre campeonatos que aconteceram no Brasil, semana passada teve o Forgotten No Clock, que tinha como objetivo trazer as modalidades que foram esquecidas, que quase não tem mais em campeonato, e a modalidade principal, como o próprio nome diz, foi o Clock, que foi ganhado com uma média de 9.41 pelo Gabriel Lincoln. Além disso, foram oficializados mais cinco campeonatos pelo Brasil. Nos dias 20 e 21 de junho, vai acontecer o Cumune BH, em Minas Gerais, o Open Carrancubos, em Pernambuco, no dia 10 de agosto vai acontecer a quinta edição do ETEC Jacareí, aquele campeonato que geralmente bate recorde de competidores e inscritos, no dia 17 de agosto vai ter o TMEF, lá em Porto Alegre, no dia 24 e 25 de agosto vai ter o Teresina Open, no Piauí, e nos dias 14 e 25 de setembro foi oficializado o Manaus Plaza, lá no Amazonas. Então é isso, espero que tenham gostado, se gostaram deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima semana. Abraço! E aí 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 E aí